...artista, e eu estou muito feliz com esse festival, e aqui eu vivo, quem tem o Maurício, quem tem o Vete, Manuca, João Gilberto, Galvão, e outros mais, o Wilson Duarte, tantos artistas aí, que é ali esse grande artista nosso, eu não vou nem citar não, para não estar cometendo injustiça, mas eu tenho orgulho de ser filha dessa terra, essa terra da alegria, e quero dizer a vocês, o ano que vem, a gente vai fazer o Chá da Sul. Eu agradeço aqui de coração a todos os artistas que participaram desse festival, que foi um sucesso, ao nosso secretário de Cultura, a Juninho Mota, a toda a equipe da cultura, que lutaram para sair desse festival, e por fé em Deus, o ano vai ser bem melhor, depois de quase dois anos...